Já Deixei Sou remido pelo sangue de Jesus Cristo, meu Senhor A verdade conhecereis e ela vos libertará A verdade conhecereis e ela vos libertará Já Deixei As coisas velhas para trás Eis que tudo se fez novo Não vivo mais no pecado Sou remido pelo sangue de Jesus Cristo, meu Senhor A verdade conhecereis e ela vos libertará A verdade conhecereis e ela vos libertará A verdade, a verdade A verdade, a verdade, a verdade Vos libertará A verdade, a verdade, a verdade A verdade, a verdade Obrigado.